No programa de hoje, o deputado federal mais votado do Ceará. E vem com tudo falar dos bastidores da Câmara sem travas na língua. Reflex, reflux, reflex, reflex. Oh, deputado federal. André Fernandes. Fala, Andrézão. Fala, Fico. Obrigado aí. Obrigado, eu que agradeço. É uma honra estar aqui do lado de vocês. Pela presença encantadora. Você sabe que o nosso querido Alba me falou muito bem da sua pessoa. Sim. Tá sendo um cara bem atuante lá. Tá bem atuante. Tá bem atuante lá, usando bastante o plenário. Coisa que a direita não fazia antes. Jovens políticos. Jovens políticos e vindo da internet. Como é que você começou, amor, na política? Olha, na verdade, eu vim da infância fazendo já vídeos pra internet. Com 13, 12 anos, comecei fazendo ali piada, humor. Fazer brincadeira como bom cearense. Com 16, 17 anos, eu comecei a falar um pouco mais a minha opinião sobre política, religião. Algumas coisas mais importantes, temos polêmicos que aconteciam. E aí eu fui começando a ganhar uma certa notoriedade nas redes sociais. Até que chegou 2017 e o povo começou a pedir que eu me candidatasse na época deputado estadual. Conheci o deputado federal Jair Bolsonaro, fomos pro mesmo partido, criei um vínculo de amizade com ele, me candidatei em 2018. Fui eleito estadual mais votado em 2018 e agora na última eleição, federal mais votado lá pelo Ceará, novamente. É porque viralizou muito, né? E aí você ter essa habilidade da internet, de fazer paródia, começou a dar muito engajamento e a turma falou... Se não tivesse a internet, de fato, eu não seria eleito. Não tem uma família política, não tem um espaço lá dentro do Ceará. É um governo petista, fato. Historicamente falando, ali no Nordeste é muito difícil ver um conservador, ou pelo menos alguém que contrapõe o PT, crescer. Mas a força da internet, ou pelo menos o espaço dentro da internet, fez com que a gente alcançasse aí esse objetivo, essa meta. Muito legal. Surgem novos nomes, né? Sim. Vai lá, Betinho. E, André, já entrando nessa questão da internet, você acha que, pelo fato da internet ter revelado nomes de direita, é um dos motivos que a turma quer dar uma controlada? Porque, opa, tem muita gente nova aqui fora do nosso controle entrando aqui pra política. Você acha que esse é um dos principais motivos de ter essa agenda em cima das redes sociais? É uma agenda, inclusive, antiga contra as redes sociais, desde antes do PT voltar a ter o poder. Eles sempre reclamavam, diziam que era milícia digital, falavam que o problema eram as tias do Zap, era o Zap Zap, eram as informações que rodavam, e não tenho dúvida que pra eles isso é uma grande ameaça. Agora, PL das fake news, como eles o chamam, é a maior aberração que existe hoje no Brasil. A gente vê aí uma proposta que tem nitidamente lá dentro do seu teu, nada mais, nada menos do que a censura prévia, a censura onde o governo deve escolher quem está falando a verdade ou não, e que simplesmente esse problema seria resolvido se pegasse um projeto pra identificar os usuários, sei lá, o cara vai criar uma conta de um cachorrinho, de um gato, seja lá o que for, colocou o CPF e sabe quem é, ok. Cometeu um crime? Vai responder assim como qualquer outra pessoa, assim como alguém que faz uma fake news no meio da rua, na rádio, na televisão, em qualquer lugar. Código penal existe pra isso. E aí teria a identificação fácil desse usuário. É uma ideia que seria o correto, né? Sim. Porque você responde pelo que você fala. Não, e assim, é consenso, inclusive, hoje lá dentro, seja direita, centrão, PSD, PP, que inclusive deveriam seguir aí, Artulira, o presidente da Câmara, não seguiram na sua totalidade, pelo contrário, metade foram contra e disseram, olha, se for pra identificar o usuário que está cometendo crime, mentindo e jura que aluno de informação, ameaçando ataque em escola ou então ameaçando alguém, vai pagar, como tem lá no código penal, como se estivesse fazendo em qualquer outro lugar. Agora, se tem a dificuldade hoje de identificar quem está fazendo isso, basta colocar aqui, tem um RG, um CPF pra vincular a conta. Mas você acha que esse fenômeno aconteceu, no Brasil, eu estou falando, na primeira eleição que teve do Bolsonaro, que começou a explodir aqueles vídeos, né? Explodiu, né? De Facebook, de mídia, de WhatsApp, o mito, que teve muito humor também no meio. Teve humor. Teve coisas engraçadas, outras polêmicas, mas foi lá que o negócio explodiu. Sim, é, viralizou na época aquele, dá que eu te dou outra, ou então, o que é que você acha lá da papuda, tem que se fuder e tal, desculpa a palavra, não sei se... Enfim, e ali começou a viralizar o negócio. Eles estão entendendo que hoje, por causa da internet, começa a ler uma mensagem numa rede social, o pessoal começa a comunicar e daqui a pouco tem um, dois, três milhões de pessoas na Avenida Paulista. Pra eles isso é uma ameaça. Se você for ver em qualquer ditadura, a primeira coisa que você tem que fazer é controlar a comunicação. É, porque o interesse é político. A gente viu nas eleições, Ciro Games, né? Podcast. Podcast, a gente viu os políticos querendo aparecer na internet. pegar a galera que usa muito a internet. O próprio Lula tinha Lula Verso também. A turma começou a utilizar essa... Agora eles estão querendo fazer uma live semanal do Lula também, né? Também. Estranho, né? Não sei de onde é que eles tiraram essa ideia. Não, vai bombar. Tiraram, copiaram a ideia do Silvio Santos, que tinha Semana do Presidente. Semana do Presidente. Semana do Presidente era boa. O presidente. Era maravilhoso isso. Guilherme tem a pergunta. Vai lá, Guilherme. Cara, a minha pergunta, na verdade, é assim, envolvendo tudo isso, mas o que você acha que, assim, isso que foi feito com o Telegram pode ser estendido para as outras Big Techs e tudo mais, para até outras pessoas físicas, né? Que usam aí principalmente o Twitter. Você acha que se fosse o caso dessas mensagens ou qualquer outra coisa do tipo, fossem do lado da esquerda, você acha que seria feito da mesma forma? A censura contra a esquerda, seria mais ou menos essa a pergunta? Mais ou menos isso, por aí. Olha, tá nítido. Inclusive, hoje tem gente de esquerda, você vê editoriais grandes. Hoje eu tava lendo agora há pouco aqui, um ataque da... Não é um ataque, uma crítica, inclusive. Folha de São Paulo e Estadão, dizendo que atitudes de Alexandre Moraes, STF, contra plataformas e contra Big Tech, simplesmente ele tá fazendo uma briga judicial em um campo onde ele não deveria estar, onde ele não deveria atuar. Então, assim, é absurdo. Ele não usou nenhuma lei pra determinar que o Telegram colocasse aquela mensagem desmetindo a mensagem anterior. Sim. E é um questionamento legal e oficial que fizemos. Baseado em qual lei o ministro do STF tá determinando que o Telegram redija um texto que ele escreveu. Não existe essa lei. Ah, é. Ainda tem isso. Aquele texto que o Telegram postou... Aquele texto que ele escreveu. Então, não é dizer assim, não faça. Não é do Telegram. É faça o que eu estou dizendo que você... Não tem isso. Não existe esse precedente da nossa história. Então, já imaginou em que ponto nós chegamos. Tem gente hoje de esquerda, e existe alguns que dizem ali que são mais de esquerda, mas que estão começando a enxergar que isso é um absurdo e que isso é perigoso até pra própria esquerda. Sim. É só ver o início de Alexandre de Moraes. Pra todo mundo. Agora, deputado, eu fui no Google, e aí eu já peço desculpa se tiver alguma mentira, porque você é replete de polêmicas. Foi na Jus Brasil você foi. Não, não foi Jus Brasil, eu peguei uma treta dele, então, tem vídeo falar que você ensinou a depilar o Toba, mas não é disso que eu quero perguntar, é do Gentili. André, eu achei bom. Toba Lisa. Você foi lá no filme do Gentili, parece que tem uma cena lá, não viu o filme, mas que fala de pedofilia. Aí você falou que é contra, aí o Gentili te deu uma resposta e mandou um print, que eu não sei se é real, em que você fala que namoraria uma menina de 12 anos se ela não roubasse os brinquedos do seu sobrinho. Eu acho que foi uma piada, mas queria que você falasse um pouco disso, eu não quero também dar... Não, pô, boa pergunta, inclusive, esse espaço aqui é pra gente falar isso mesmo. Isso foi polêmico, né? Foi polêmico, da outra vez que eu tive aqui o Morgado até fez a mesma pergunta, e eu acho que a gente saneou ali as dúvidas quando eu disse que o meu problema em cima daquela polêmica daquele filme era simplesmente a faixa etária de quem deveria ou não assistir, e não sobre o fato dele fazer o filme. Mas teve uma treta lá no Twitter. Não, teve treta grande. Quando voltou pro Twitter, ele pegou uma print minha de 2012, dizendo assim, você namoraria uma menina de 13 anos, 2011, se não me engano. E eu dizia, sim, namoraria uma menina de 13 anos se não roubasse o brinquedo do meu sobrinho. Eu tinha 14 anos. Eu tenho 25 anos hoje. Quantos anos eu tinha em 2011? Entendi. Então, com 14 anos, não só namoraria com uma menina de 13 anos, como eu namorei e tô com ela há 11 anos e agora vou fazer 5 anos de casada. Caramba! Então, a situação tá resolvida. É isso. Ah, então pode entrar Danilo Gentili. Fala, Danilo. O que que você tá aí? Fala, Danilo. Tem mágoas? Mandou censurar meu filme, velho. Vai dormir, autobaliza. Vai dormir. Mas olha, eu vou falar, por exemplo, o Twitter é um lugar onde as pessoas gostam muito da maldade. Do ódio. É uma rede social do ódio. Dentro da política, você tem que, meu, trazer uma pauta pra ser, meu, trazer pro país, pro Brasil. Você não acha que dá uma atrasada, independente de censura ou nada, esse tipo de treta, que essa já tá superada, mas o que acontece lá nessa rede não é uma coisa que o cara quer engajamento, like, acaba indo pra um outro caminho? Não, sim. De fato, hoje, esse tipo de treta, se você for entrar lá nas minhas redes sociais, você não vai ver eu fazendo esse tipo de piada. Fazia em 2011, como eu disse. Quando eu era criança, o moleque fazia, sim, piada. Era o meu ramo e, inclusive, ganhava dinheiro do YouTube disso. Na época, assistia Felipe Neto, que era o Não Faz Sentido, gostava pra caramba. Na verdade, na época, ele era até um pouco indecente, mas enfim. Hoje, não. Hoje, você entrar nas minhas redes sociais, você não vai me ver polinizando com... Mas e se nessa época, você tivesse um André que fizesse a mesma coisa que você fez com o filme? Você ia achar da hora ou você ia falar, não, deixa eu fazer aqui minhas piadinhas? Cara, não sei. Talvez um moleque não teria maturidade pra responder a um adulto questionando esse tipo de coisa. Talvez eu, com 14 anos, não entenderia qual é o tom de crítica de uma pessoa de 22, um deputado falando que eu não deveria fazer isso ou aquilo. Talvez não, não sei. Mas essa questão aí da pele das fake news, que a gente sabe que é muito bem uma censura, você acha que quando você chega e faz uma parada dessa, pede pra... Ah, vamos boicotar, vamos censurar. Isso aí não fortalece agora essa turma, não? Olha, na verdade, acredito que se o próprio Danilo Gentili, do qual, repito, não tenho nada contra, nem ele, sempre assisti os programas dele, assisti programa de Humo Negro, sempre gosto de... Enfim. Se ele quisesse, por exemplo, processar, e aí a gente tá falando de outro campo, pra ele quisesse me processar, achar que eu fui infeliz ou que eu fiz algum tipo de calúnia contra ele, bom, a gente vai pra justiça. Se na justiça, que hoje não é muito justa no Brasil, se na justiça decidirem que o que eu fiz ofendeu a honra dele ou então colocou ele em um patamar desagradável, aí eu vou ter que pagar 50 mil como eu vou ter que pagar pra Patrícia Campos Lely. Sim. 50 mil porque, enfim, eu falei da época do furo jornalístico. Mas não, não acredito que se encaixe na mesma coisa. A gente tava falando sobre faixa etária, e o vídeo, o filme, ou o que ele quiser fazer, ele pode fazer e pode colocar na internet, desde que seja um lugar adequado pra isso. Mas isso me parece que foi mudada meio que essa versão, porque vocês tinham pedido pra tirar-se mesmo de lá. Não, não, não. Na verdade, não. No segundo dia, quando eu fiz a resposta pro Danilo Gentili, foi exatamente falando isso aí, foi um vídeo vendo a resposta dele, e foi também fazendo um vídeo comentado sobre o tema, e aí eu fui lá e disse, na verdade, tem que ser resolvido. Quando foi resolvido, se eu não me engano, foi o Ministério da Justiça que atuou e tal, quando mudou a faixa etária, eu coloquei lá nas minhas redes sociais, pra mim, problema resolvido, segue o jogo. Agora, um momento, eu pergunto, eu convenço, aproveitar, você não acha que a direita, ela precisa ser... Posso, Gabi? Você me permite fazer? Mas é claro. Você pode chamar um break, Gabi? Então, vamos pro intervalo comercial, rapidinho, e daqui a gente volta com o deputado. Vai, Reginaldo. Bem, Bicho. Olha, existem mil garotas. Vai, vai. Vai. Fuzil na frente da câmera, tá falando certinho, Fuzil. Obrigado, viu? Vai lá, vai lá. Não, eu queria saber se a direita precisa mais amadurecer, porque o que a gente vê aí, que nem você falou, ah, tive que pagar pra Patrícia, você já teve outras coisas que você teve que pagar a indenização, você não acha que esse lance de ficar sempre com essas coisas de polêmica, direito não precisa amadurecer mais pra ser levado a sério? Outro dia a gente tava conversando, falando com o Nicolas aqui, que tudo que ele falou naquele episódio da peruca, aquele conteúdo é válido, é preciso ser dito. Só que aí ele fez daquela maneira, pra chamar atenção, tudo bem. Mas a gente tava, eu queria saber se... Desvia. É, desvia um pouco, porque um tema tão sério que precisa ser debatido e ser exposto o que ele fez lá, o pessoal pega esse lance da peruca e tira a seriedade, perde a credibilidade. Você acha que a direita tem que amadurecer mais nessas questões, ou não? Tá bom assim, desse jeito? Ah, não, nunca vai tá bom. Isso é fato. Nunca vai tá bom. Eu mesmo me coloco como uma crítica constitutiva contra mim. Várias vezes eu parei e pensei, pô, eu poderia ter feito esse mesmo assunto, ter falado a mesma coisa, só que de um tom diferente, que não me causaria, por exemplo, 50 mil de identização pra uma jornalista do Folha de São Paulo. Isso é fato. Mas acredito que sim, devemos nos amadurecer, a direita, a oposição hoje, eu vou falar, vou englobar mais, vai um pouco além, mas acredito que já amadureceu bastante. Se for comparar com o parlamento eleito em 2018, e eu tô falando aqui do Congresso Nacional, comparado ao parlamento atual, acredito que já teve uma bela mudança. Temos ali reuniões semanais, onde a gente decide o que deve ou não fazer. Aqui é que o lábio foge do tema, ou então tem uma atitude individual, faz um vídeo e tal, gera uma certa polêmica. Parabenizo pelo discurso do Nicolas, fato, tava lá acompanhando presencialmente, foi espetacular. Chamou a atenção pro assunto, e o assunto é importante ser debatido. No outro dia, fui lá e fiz o mesmo pronunciamento, não usando a mesma coisa, mas o mesmo tema, falando simplesmente que as mulheres estavam perdendo seus lugares para pessoas que se acham mulheres, e aí gerou mais polêmica, mas não tem o processo, não tô no Conselho de ETA, não tô nada disso, mas simplesmente dizer, pessoal, o que o Nicolas falou é isso. Cês tão polemizando porque o cara colocou uma peruca. Daqui a pouco vão querer tornar crime e usar uma peruca no Brasil. Mas concordo que devo amadurecer e acredito que a gente tá nesse caminho. Parte da direita, Morgado, boa pergunta, parte da direita acaba atrapalhando o parlamento. Sim, sim. Eu não tô falando do Nicolas não, mas tem uns que a gente tá numa comissão, chega, briga, chama atenção pra um lado, desvirtua tudo e acaba em nada. Só pra complementar até esse assunto, tem um termo aqui que não sei se você conhece que a gente usa, que chama Robert, Robertice. É o cara que gosta muito de aparecer. Tem muito, muito, direita, esquerda, o cara quer ficar rendendo esse bloco. O dono da pauta. O dono da pauta, o cara quer lá. A gente viu a Zambelli agora, você viu o que aconteceu com a Zambelli? O que foi que aconteceu? Não, a Zambelli primeiro... Ele já dá risada. Ele já dá risada. Já não sabe. Não, a primeira coisa que aconteceu foi na época que teve as eleições lá, aquele vídeo que foi uma polêmica, ninguém sabe muito o que aconteceu. Ele carabelo, caramba. Eu acho que sabe. Eu acho que sabe. Eu acho que sabe o que aconteceu. Ninguém sabe, né? Ninguém dá pra pontuar, você sabe exatamente o que aconteceu? Eu vi a pistola. Eu vi a pistola. Atrapalhou. Atrapalhou. Eu quero saber se atrapalhou. E agora ela tá fazendo uma vaquinha para pagar os processos que ela tá tomando. E ela até parece... 168 mil reais mais, ela passou essa vaquinha. O que você acha dessa direita aí, especificamente da Carla Zambelli? Olha, vou ser bem sincero. É uma atitude individual dela, tá? Mas a direita hoje tá sofrendo. Questão de processo, indenização. Ontem mesmo o Marco Feliciano mandou lá no nosso grupo lá que a gente tem dos deputados. Foi indenizado em 250 mil reais. Cacete. O cara que é honesto, pagar 250 mil indenização, meu irmão... A José, não tem como. Então assim, é uma atitude dela, não vou julgar. Se é o jeito que ela tá achando pra pagar, tudo bem que assim eu faça. Não é ilegal, não é crime. E se algumas pessoas acham que é imoral, aí vai de cada um, vai do conceito de cada um. Eu não faria. Só a festa do PT foi, né? Venda de ingresso pra festa. Né, Gabriel? Não, só ia pegar... Deixa ele pegar o gancho, vai lá. Pegar a carona nessa questão da oposição e fazer isso. Porque é isso, tem uma galera da direita que realmente tá fazendo algo mais sério, tá correndo mais atrás e tá realmente fazendo uma oposição assim mais de frente. E tem essa galera que às vezes a gente fala, putz, acho que se perdeu... Papelão. É, por aí. Você acha que, assim, existe a necessidade que a oposição tenha um líder e provavelmente esse líder deveria ser o Bolsonaro? Olha, falta líder. Hoje, no cenário atual, falta líder. Bolsonaro não está dentro do Congresso, Bolsonaro não está chamando os deputados, não tá tendo uma certa orientação. Acredito até que por uma decisão particular dele. Ele, pô, tá tendo polêmica, estão querendo colocar a culpa de tudo no Bolsonaro e talvez se ele chegar perto do Congresso, o que acontecer de ruim, vão culpá-lo por isso. De certa forma, eu até entendo. Mas sim, precisamos de uma... De uma voz, de uma cabeça que diga, olha, vai aqui. Se não for nesse caminho, tá fora. Não vai estar no nosso grupo. Grupo é grupo. Tem momento de brigar, tem momento de assassinar e tem momento simplesmente de ficar calado. Quem você acha que hoje lá dentro poderia ser essa liderança? Tem algumas pessoas boas, decentes, que já estão hoje como lideranças da oposição. No Senado temos o Rogério Marinho. É um cara decente, centrado, não entra em polêmica. Você não vai ver o Rogério Marinho hoje brigando, batendo de frente. Mas é um cara que entende da pauta, entende como combater e tem chamado alguns parlamentares pra assim o fazer. Dentro da Câmara hoje, o deputado, estamos tendo o Jordi, que é briguento, gosto demais da atuação do Jordi, mas que também tá tendo esse tipo de atuação, de chamar, de conversar, de orientar e de liderar. É novo o líder, mas tá começando a fazer isso com excelência e acredito que a tendência é melhorar daqui pra frente. Desculpe, Demo, boa tarde. Boa tarde. Aperto forte. Até em cima que o Morgado falou, e vocês estão comentando, questão de união da direita. Não falta, de repente, um pouco, vocês combinarem o ataque e a resposta? Porque o que acontece? Cada um vai na sua rede social, as Ambelli se defendem de um jeito, vocês defendem de outro, cada um se defendem de uma coisa e tal. Não deveriam combinar uma resposta pra ganhar força? Porque a gente não sabe quem tem razão, pra onde vai, qual é a defesa. Não falta essa união na rede social entre vocês, a direita? Olha, certos assuntos, certos temas, a gente tem feito esse tipo de debate antes de ir pras redes sociais. Acaba que a gente fica um pouco distante ali, do período de sexta-feira à segunda, e aí, geralmente, se você for ver onde cada um está colocando suas ideias particulares, é nesse período de sexta à segunda. De terça à sexta-feira, a gente tenta fazer ali algo combinado nas redes sociais e também na tribuna da Câmara. Se for ver os discursos, os pronunciamentos da direita, hoje, você vai ver que se o primeiro orador é o Luiz Lima, o terceiro é o André, o quinto é o Jordi, depois vai alguns que costumam falar ali periodicamente na Câmara, você vai ver que os discursos são bem parecidos, cada um tem a sua peculiaridade, mas os assuntos e os temas e a abordagem é a mesma. E quando a gente decide não falar de um assunto, a gente não fala de um assunto, porque a gente sabe que, do mesmo jeito que a gente está fazendo reunião para definir narrativa, a esquerda está também fazendo reunião para fazer a narrativa deles. Então, chegou o dia, amanheceu, carojo, a esquerda vai querer falar de joia, eles vão querer falar de Bolsonaro, de cartão de vacina. Então, a gente não vai falar de cartão de vacina, nós vamos falar sobre o Lula nisso, nisso, naquilo. Então, a gente faz, mas ainda a gente não consegue abranger os sete dias da semana. Para complementar isso, qual é o teu feeling que vai acontecer com o Bolsonaro? Vai ficar inelegível? Porque ele vai depor de novo, agora acho que na próxima terça-feira, de novo... Sobre o cartão da vacina. Sobre o cartão da vacina. Ele falou que quer, né? O cartão da vacina que foi dentro de um inquérito de milícia digital. É bom deixar isso claro. O inquérito que era para investigar milícias digitais acabou em fiscalização de cartão de vacina, e não só isso, prendendo preventivamente pessoas ligadas a Bolsonaro. Claro, prisão preventiva é para aquelas pessoas que estão... que têm algum risco de queimar arquivo, de fugir, ou então de atentar contra a democracia. E quem, em tese, supostamente, falsificou um cartão? Qual o risco que essa pessoa está cometendo na sociedade? Nenhum. Mas, enfim, a gente vê dentro do inquérito de milícia digital o que eles estão fazendo. Mas... Não, mas... Dado esse fato, eles vão fazer de tudo para tornar Bolsonaro inelegível. Eu acho que a ideia deles, o objetivo... Eu acho que o objetivo deles é prender agora. Tornar Bolsonaro inelegível. Arthur Lira mesmo estava falando ontem. Não que eu concorde com Arthur Lira. Algumas coisas que ele fala, eu concordo. Essa foi uma das... É uma decisão arriscada do TSE. Bolsonaro é amado. É odiado? É odiado. Mas Bolsonaro é amado. Vai mexer no verso, meu irmão. Isso vai depender da nossa narrativa. É. Ele falou. Ele falou. Do jeito que vai falar. Do jeito da narrativa dele. Depende da nossa narrativa. Mas o feeling é que vai... Existe chance. Existe chance. Infelizmente, existe chance. O sistema, pô. É. O sistema que prende preventivamente cartão de vacina em inquérito de milícia digital. O que é que eles não vão fazer? Eles vão pegar uma cartinha que tinha na casa do Anderson Torres e vão dizer que isso aí era um atentado da democracia. Mas você vê que o Tarcísio é um cara que tem muita gratidão pelo Bolsonaro. Toda vez que ele é meio questionado, tentam colocar ele em uma saia justa. Sim, ele é leal. Não era bom. O que você acha dos novos nomes? Tarcísio é um excelente nome. É um cara que à direita faria campanha. O centro faria campanha e a esquerda não teria o que falar contra. Né? É um cara que eu bateria na mesa e dizer que esse cara aqui vai ser o nosso presidente. Olha lá. Se Jair Bolsonaro estiver inelegível e não concorrer. Tá aí, hein? Professor. Professor Vila. Agora é o seguinte, né? Me chamar pra fazer pergunta pra bolsonarista é triste demais. Esse sujeito tentou fazer fama no YouTube, foi mal sucedido, abraçou o Bolsonaro e foi político. Como todos os outros. Eu queria perguntar exatamente isso. Porque você vê o Bolsonaro triste, chorando, viu? Ele chorou aqui. Tristeza. Imagino vocês em casa com cobertura assim triste, meu amigo. Tomando tome. Mas o negócio é o seguinte, eu quero saber, cadê as manifestações da direita? Porque vocês estão falando que o judiciário tá fazendo isso aqui, a censura e todos nós estamos calados e tal. Cadê a manifestação? Porque vocês estão com medo? Vocês não estão com mito? Vocês não estão com megazord? Cadê? Cadê essa coragem toda dessa direita? Eu quero que o senhor fale, por favor. Ô Tomé, professor. O que você acha do Tomé? Olha o coitado, parece uma camisinha usada lá, o coitado. É a camisinha usada do Bolsonaro ali, pelo amor de Deus. Mas então, deputado, cadê os valentes, os patriotas dentro do caminhão lá na frente de direita? Onde eles estão e tal? Boa pergunta, ouvi-la. A gente, inclusive, tem falado um pouco sobre isso ali também nos bastidores. Se é o momento de ter manifestação ou não. A gente tá começando a fazer enquetes. É muito difícil hoje eu, por exemplo, André Fernandes, chegar lá e dizer Pessoal, eu estou convocando vocês aqui pra uma manifestação que vai acontecer no dia tal. Só pra ficar registrado. No dia 5 de janeiro, saiu no Pleno News, em algumas plataformas aí da imprensa, dizendo que teria um ato, primeiro ato, contra o governo Lula naquele final de semana. No dia 5. No dia 6, eu fui no meu Twitter e disse Pessoal, vai ter nesse fim de semana o primeiro ato contra o governo Lula. Então eu tô passando a informação. Estaremos lá, porque eu queria ir. Obviamente, eu sabia o que ia acontecer no 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro, e eu não estava em Brasília, eu não consegui ir pra Brasília, mas no dia 8 de janeiro, quando estavam rolando aquelas imagens dos atos antidemocráticos que eles falam, os atos dos golpistas, que são vândalos, estava rolando uma foto do Xandão, nas redes sociais. Alguém segurando a porta do Xandão. Um vândalo segurando a porta com o nome lá, Alexandre de Moraes. Eu peguei, postei e fiz uma crítica ao ativismo judicial. E coloquei assim, olha, quem ri, vai preso. Tendo em vista que hoje não precisa mais ter tipificação penal pra você prender alguém. Fato é esse que Anderson Torres tá preso, o governador foi afastado, 1.400 pessoas presas no dia posterior, sem absolutamente ninguém ter acesso a inquérito, a defesa, o processo, seja lá o que for. Por causa disso, ou seja, dia 6, eu repliquei o que tava na imprensa. No dia 8 eu fiz uma crítica ao ativismo judicial. Alexandre de Moraes abriu um inquérito pra me investigar. E nessa semana, terça-feira, eu tava na Polícia Federal, 10 horas da manhã, depondo. Caramba. Depondo. Quais. Não, aí o delegado... Não, vou falar aqui. A primeira vez que eu tô falando aqui abertamente... Ex-lusivo. Ex-lusivo. Ex-lusivo aí, minha filha. Que a gente nunca passou lá, né, Morganeiro? Você nunca foi na Polícia Federal. Não, aí onde entra a dificuldade de alguém hoje querer dar a cara e dizer, eu tô chamando. Ex-lusivo. Porque se der a meta, a pessoa vai ser culpada. Quando eu chego lá, o cara diz, você no dia 6 disse que ia ter manifestação no fim de semana? Sim. Você queria que tivessem atentados à democracia? Você concorda com tentativa de tomada de poder? Não. Olha. Mas já chamei mais de 40 vezes, tá lá nas minhas plataformas, redes sociais, no Twitter. Mais de 40 manifestações eu chamei. Essa é a primeira que deu merda. Obviamente que eu não concordo. Você, então, está... Como é que ele fala? Você não está satisfeito com o resultado das urnas eletrônicas e não gosta dos poderes constituídos no Brasil? Nossa, velho. Olha a pergunta, meu irmão. De não, uma coisa é eu não gostar e não concordar com a política do governo. Do governo, política de governo. Certo, certo. Mas com os poderes constituídos, não. Aí ele pergunta, foi você que postou a foto de um vândalo segurando a porta de Alexandre de Moraes com a legenda que Henry vai preso? Foi eu. O que é que você quis dizer com a legenda que Henry vai preso? Você achou isso engraçado? Não, não achei engraçado. O que eu quis dizer que Henry vai preso é que Henry vai preso. É uma crítica ao ativismo judicial. Aí ele diz, mas você acha que os seus eleitores e os seus seguidores concordam com os atos de quebra-quebra do 8 de janeiro? Ou seja, 229 mil eleitores, mais de 5 milhões de seguidores. Não tem como eu dizer o que é que o pessoal está achando. Aí ele me faz outra pergunta que ele diz assim, quais são as motivações para manifestações antidemocráticas? Eu fiquei sem entender. O delegado que estava lá era um delegado substituto. O que estava tocando inquérito não foi e era um substituto. O próprio delegado balançou a cabeça e fez assim, realmente essa pergunta que está muito ruim. É o Enem mais louco. Perguntas prontas? Sim. Meu irmão, não tem, não tem absolutamente nada. Agora, qualquer pessoa que eles queiram mirar para colocar um selo na testa de investigado pelo Supremo Tribunal Federal, vai acontecer. Eu estou sendo. Mas aonde você acha? Pô, as perguntas são realmente difíceis. O Enem que você não sabe o A, B, C ou D. Você não sabe o que você pode responder, né? Porque talvez você pode ter achado engraçada a parte, você não vai falar. Mas é o seguinte, aonde você acha que inflamou isso daí? Porque a gente acompanhou no começo. Pô, estava aquela história lá do quartel. Sabe aqueles áudios? A galera toda. Os áudios do extraterrestre, os tanques chegando. O cara fazendo coisa para... Não, eu sei, parece uma zoeira, mas isso daí, cara, tem um... Porra, é um canhão sua rede social. Chega em muita gente. Não é todo mundo que entende o ruído. Chega com ruído. Não entende o que você está comunicando. Na época que o povo estava em frente aos quartéis, eu postei. Eu fui muito criticado, tá, Zucco? Eu fui muito criticado mesmo. Porque eu postei assim, pessoal. Parem de ficar dizendo tic-tac. E como se vocês tivessem informação privilegiada. Vocês não têm informação privilegiada. Não vai acontecer isso. Vocês estão esperando a atitude de gente que, quando foi saudar o presidente da República, saudou com o cotovelo porque não queria pegar na mão. Para com isso. Eu fui criticado. Pô, André, então você está descredibilizando. É, virou o jogo. As forças armadas e não sei o que e tudo mais. Eu fui criticado porque eu não estava nos quartéis. Ah, então tudo bem, então. Beleza. Está aí o que aconteceu. Agora, tinha gente realmente estimulando, tinha. Tinha gente inventando, tinha. Tinha gente mentindo pra caramba. Era tic-tac pra lá, tic-tac pra cá. E extraterrestre. É absurdo. Isso vai ser apurado na CPI? Espero que sim. Espero que sim. A CPMI, a gente fala um fato bem específico. Atos de ação e omissão do 8 de janeiro. Como foi que aconteceu? Por que foi que aconteceu? Tem o alto comando das forças armadas envolvidas? Vamos investigar. Eu quero investigar. Tem que investigar. Tem que investigar. É o que a gente quer investigar. Assim como também a gente quer pegar uma velhinha de 79 anos, que teve esses dias na Câmara, que ela disse que ficou presa alguns dias. Ela não foi nem sequer pra Passos Três Poderes. Ela estava no QG. Foi presa. 79 anos. Qual é a tentativa de golpe à democracia que uma senhorinha de 79 anos vai, 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 sei lá, cometer ou colocar em risco? É, quem teve aqui foi o Marco Duval, né? Sim, o Val da Soares. Ele foi da Soares, que ele foi chamado com o Dino. Chamou ele de o Vingador contra a Soares. Você acha que ele tem... O que você achou da história dele? Porque ele começou a provocar meio... Ele falou que tem documento. Tem documento. Não sei se você tem amizade, ou pelo menos... Não, eu, assim, eu não tenho amizade não com o Duval, é um colega. Tá. Colega é diferente de amizade, tá? Mas, assim, eu acho que às vezes alopra um pouco. Alopra lá no Ceará, a gente quer dizer assim, estica um pouco a baladeira, ou seja, aumenta um pouco. Estica um pouco a baladeira. É, a baladeira. Vai até além do limite. É, basicamente isso. Eu tô aqui com documentação e chego com uma papelada desse tamanho, se você for ver, a maioria é papel em branco e tem três folhas. Isso. É o TCC que a gente tem. É o TCC que a gente tem. É o TCC que tem muito miguel. Mas, assim, deve ter alguma coisa, só não sei se é isso tudo que ele tá dizendo, mas... Mas não tira a credibilidade do político também, essa história... Mas você tá tirando a credibilidade dele. Não, de fato. E aí ele vai pagar por isso, né? Claro. Daqui a pouco... Dica essa história, né? Aí ele falou, ele falou que na hora oportuna a gente vai ter a CPMG. Ótimo. Ele vai apresentar. Dia 17 provavelmente começa a CPMG. Eu espero que ele chegue com essa papelada lá e que coloque mesmo pra lascar. Fazer um pontona. Espero que sim, espero que sim. Tá, Duval? Se estiver me assistindo, espero que sim, meu irmão. Presente toda a sua documentação e todas as suas provas da sua equipe. O Cajuru quer ver o Cajuru pegando o boné. Isso. O Cajuru já deu uma regada. Falou, não, tô brincando. Já, já, já. Já regou na aposta. Mas tem muita coisa errada sobre o 8 de janeiro. Tem muita coisa ali. Existe algum coelhinho ali dentro do mato que a esquerda tá querendo esconder. Foi incentivado com emenda parlamentar. Eu não tô dizendo que isso é na imprensa, não. Eu tô falando de deputado que me ligou e disse assim, Ô André, cara, tem como tu não dar publicidade se eu tirar meu nome? Porque até então, como não tinha lido em plenário, só quem tinha o acesso era eu, que sou autor primário. Tem como, cara? Cara, o governo me ligou, cara. Tem umas coisas boas aqui pra mim. Vai ser ruim se eu continuar. Aí eu digo, cara, não. Se tirar a assinatura, eu vou dizer. Que tirou. Criei uma certa indisposição, com pelo menos uns 15 deputados. Criei, mas a gente segurou essa assinatura até o final. Então assim, o governo agiu pra que não acontecesse. Agora o governo tá agindo pra tentar ter maioria e ter o comando. Não acredito que terão sucesso, mas em Brasília tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive, você é uma pessoa jovem, que você tá no meio dessas raposas aí, que gosta de tomar uísque pra caramba. O que você já teve? Você já viu alguma coisa assim que você tá falando? Aquela conversinha. Tá esquecido isso daqui. Sabe aquele vamos jantar? Aquele bastidor, né? Tem? Tem. Os bastidores... Tem, tem. Tem? Tem. Em Brasília tem, sim. Como é que funciona? Conta pra gente. É assim, tipo... Como é que é? Cara, porque é que tá dos usos. É que o Samir, ele me chama à tarde, assim, ele fala, vamos lavar o carro. Eu falo pra quê, Samir? Já lavei o carro. É tipo assim, olha... Tem um certo... Eu não vou falar o nome, mas tem um certo deputado lá do Ceará que eu disse assim, cara, por que é que tu não assinou a CPMI, cara? Por que é que tu votou pela urgência da PL, das fake news? Por que é que tu tá fazendo isso, cara? Tu é de partido da base do governo? Aí diz assim, André, cara, é que o sol lá do Ceará é quente demais. Eu tô doido pra uma sombrinha aqui em Brasília. Opa! Opa! Qual sombrinha? Precisa falar muito. Meu Deus. Mas cê brinca, meu. Ó, o Gueré tem aqui uma informação privilegiada. Porque ele tem também os seus contatos. Gueré do Val. Gueré do Val. Gueré do Val. Sim. Eu não sou da SWAT, mas sou... Ele é do SWAT. Faz a Aikido. Isso, isso aí. E Bob no cabelo. Faz a Aikido. Simples e direta. Prefeitura de Fortaleza, você ou Capitão Wagner? Não, não é uma decisão que vai ser minha especificamente. Eu sei que é um problema grande. Ser gestor de uma prefeitura é um problema enorme. Seu CPF nunca mais é o mesmo. Sim. Agora, se o povo da direita lá, hoje, tá dizendo abertamente, André, a gente quer que tu se candidate. Capitão Wagner é outra ida. Capitão Wagner foi contra o Bolsonaro. Capitão Wagner é anti-armamentista. Capitão Wagner tá se juntando ao lado do Feira Gomes. Capitão Wagner tá fazendo parceria com o PDT. Capitão Wagner tá sendo populista. Então a gente tem que dar uma opção. Vamos aguardar pra ver o que é que acontece. Esse aí, a gente tem que dar uma opção. A gente PL. Você é candidato. PL. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas pra você é de boa. Se o PL falar... Se for eu, sim. Se não for eu, vou apoiar o candidato do PL. Ponto final. Mas se for você, você vai pra cima. Mas se for eu, vai pra cima. É isso aí. Boa. Vai pra cima, pô. Eu quero ver o povo. É isso aí. Boa, mas o jogo, pô. Porque é uma bucha também, né? É bucha, mas e aí? Boa. O problema é a missão, meu irmão. Missão dada é a missão cumprida. Missão dada é a missão cumprida. Eu sei que vai ser ruim, porque depois, se acontecer... E se a gente tiver sucesso na eleição, mas... Mas pra cima, irmão. Fortaleza é uma cidade... É só fazer faquinha. Cara, eu faço faquinha e... Depois eu faço a viagem. Só tem... Você chama o Pix Esperança. Vai me dar certo, pô. É nessa hora que você sente vontade de voltar a ser YouTube e falar... Cara, YouTube era bom, porque você só ganhava dinheiro. Antes de depilar a bunda. Cara, é muito melhor, eu vou dizer. Porque você, pelo menos... Você sempre podia estar ganhando dinheiro com o produto aí, ó. Depiladora Jato. Eu, com 15 anos, ganhava ali 4, 5 mil reais do YouTube. Morava sozinho, vidinha ali de só quem namorava. Tinha uma moto 600 cilindrada. Quem tirava foto comigo gostava do que eu falava. Se era de peruca, se era falando de depilação, se era cantando paródia, não tinha hater, meu irmão. Era uma vida de anjo, de sonhos. Assim, pra quem hoje ainda consegue só ser YouTuber, Alba é bom, viu? O Alba tá desmonetizado. Eu sou penta desmonetizado. Cinco vezes. Não tá muito bom, não. O cara perdeu. Não sei se é tão bom. O cara deixou de virar o Whindersson pra... Eu fui o terceiro maior do canal de um moto Ceará na época. Então, cara... É, pô, tem coisa aqui que você... Qual paródia, além de... Depiladinha aqui? Cara, eu fiz paródia de Wesley Safadão, já usei vestido de peruca no meio da rua, cheirei sal. Eita, pô. Tesei pro ruim. Tesei pro ruim. Mas em 2003, eu fiz um vídeo, chupa Dilma. Então, assim, a questão de ser de direita, ou ser anti-PT, já é antigo, agora. Meu irmão, eu sou cearense. O cearense é fuleiragem, então a gente brinca, a gente faz. Eu adoro. É, recém fuleiragem. Sim, já era. Aliás... É a Bahia cearense, que é o... Como é que é a Bahia? Saiu o Bolsonaro lá na... Se reconhece em qualquer lugar do mundo. Não, eu cheguei lá no sul, lá em Gramado, aí eu fiz... A gente teve uns seis no meio do mundo. Tem cearense no mundo inteiro. É muito piada de prédio você. Ele, não, isso daí é o Bolsonaro que faz. Que puxou de lá. É, velho. O Bolsonaro lá faz isso, mas o Bolsonaro pegou de nós. Eu gosto do termo fuleiragem. 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 Fuleiragem é bom. Rapaz, alaíde. Aliás, um abraço enorme para o Nordeste brasileiro. Aláí, fantástico. Gosto muito de lá. Fortaleza. A gente vai colocar o gordão lá no escorregador, lá no... Beach Park. Beach Park. Ele vai ser a boy. Ele e o Gilberto Barros. Autoral Bar. É o afogando o câncer. Vai o Guinho deslizando em cima dele. Afoga de boca. É a próxima. Bom, só posso agradecer a presença aqui do nosso querido André Fernandes, que tem o Instagram dele, que o Insta é arroba andréfernandesbr. E é isso aí, bichão. Boa sorte lá. Obrigadão. Você tem muita bucha aí, pai. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí